Música Livro de Gênesis capítulo 21 do versículo 14 ao 21 O despedimento de Agar e Ismael Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada E tomou pão e um odre de água e os deu a Agar Pondo-o sobre o seu ombro Também lhe deu o menino e despediu-a E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba E consumida a água do odre Lançou o menino debaixo de uma das árvores E foi-se e assentou-se em frente Afastando-se à distância de um tiro de arco Porque dizia Que não veja eu morrer o menino E assentou-se em frente E levantou a sua voz E chorou E ouviu Deus a voz do menino E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus E disse-lhe Que tens Agar Não temas Porque Deus ouviu a voz do rapaz Desde o lugar onde está Ergue-te Levanta o moço e pega-lhe pela mão Porque dele farei uma grande nação E abriu-lhe Deus os olhos E viu um poço de água E foi-se E encheu o odre de água E deu de beber almoço E era Deus com o moço Que cresceu E habitou no deserto E foi flecheiro E habitou no deserto de Paran E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito E a mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito E a mãe tomou-lhe mulher da terra do Já E a mãe tomou-lhe mulher da terra doag E a mãe tomou-lhe mulher da terra do而且 Legenda Adriana Zanotto